O que é o Rosh Hashanah? Associações comparativas, associativas, entre as datas. Então, devemos lembrar que essa carta foi escrita pelo Rebbe Rechab para os Hassidim. Isso foi numa ocasião, naquele ano, na data de 19 de Kislev, ao próximo dela, ele estava ausente de Lubavitch. Ele não estava no centro, no local central onde todos os Hassidim se encontravam. Ele estava em Moscou tratando de assuntos comunitários. Então, volta e meia, haviam tendências de decretos contra a prática judaica e etc. E cada um dos Rebes de Rabá, do Rebbe Shab na sua geração, também foi um dos mais ativistas no sentido de manter as tradições. E muitas vezes eles arriscaram a própria vida, até se colocando em posições contra os governos que perseguiam a religião, o judaísmo e etc. E naquele ano, ele forçosamente teve que estar, 19 de Kislev, fora da cidade de Lubavitch, que era o berço do movimento durante mais de 100 anos, onde ele estava estabelecido. E os Hassidim ficaram muito chateados com isso. Porque o Rebbe Shab, ele falava maamarim, discursos racídicos, com muita frequência. Pode-se dizer semanalmente, ou no Shabat, etc. Coisas muito profundas. Mas os fabrengens, as celebrações racídicas, reuniões racídicas, quando ele sentava com os Hassidim, e além dos discursos racídicos profundos, ele também falava pronunciamentos, explicando sobre a Hassiduta, coisas talvez mais fáceis ou acessíveis. Em geral, nessas ocasiões, nesses fabrengens, havia sempre um espaço para uma abertura, uma revelação maior. Então, o Rebbe Shab, esses encontros, essas reuniões mais informais, talvez por assim chamar, com os Hassidim, ocorriam, de certa forma, raramente. Ou seja, haviam poucas ocasiões no ano, quando haviam esses fabrengens. Isso ocorria em XIX de Kislev, regularmente, em Purim, em Simchatorá. Mas eram, eram, não tantas ocasiões, poucas ocasiões. Por isso, nós temos até um livro que traz, algo que foi, que sobrou, de anotações, descrevendo o conteúdo das falas do Rebbe Shab nessa ocasião. Então, existe um livro, apesar que ele atuou por décadas como Rebbe, mas, como nós falamos, essas ocasiões eram mais raras. Os Mamarim, Ensinamentos Profundos, ele transmitia regularmente, semanalmente, etc. Mas esses fabrengens eram mais raros. E sempre, XIX de Kislev, era uma ocasião muito especial, onde coisas fabulosas eram ditas, ensinadas e de uma maneira diferenciada. Então, o Hassidim ficaram muito chateados que, naquele ano, quando eles souberam que o Rebbe, Admor Abshalom Dober, não poderia estar junto com eles em Lubavitch. E o Rebbe, de certa forma, até para compensá-los, enviou essa carta, essa carta para ser lida, para ser estudada, em XIX de Kislev, ou transmitindo ensinamentos sobre XIX de Kislev. E, como nós falamos, essa carta é um divisor de águas, com uma importância fundamental pelos conceitos que ela transmite. E essa carta causou um grandioso impacto, naquela época, entre todos os Hassidim, em todo lugar. Não havia os meios rápidos de comunicação, então, e de transporte. Então, em algumas cidades ou núcleos Hassídicos, essa carta só chegou depois de XIX de Kislev. Mas, em todo lugar, quando chegava essa carta, eles faziam festividades, ou para celebrar, mesmo a posterior e a data, agora que sabem mais a fundo o significado e o conteúdo da data, e mesmo quando essa carta foi exibida, mostrada, a diversos outros rabinos de outras correntes, de outras, talvez, ideologias, com visões diferentes da visão Hassídica, mas grandes rabinos célebres da época, eles ficaram muito impressionados com essa carta, e trataram esse assunto com muito respeito, com muita honra, etc. Então, só para colocar qual a origem e tempo dessa carta, ela foi escrita, como nós falamos, no final do ano de 1901, próximo ano, do ano de 1902, Tafreish Samerbeit, 5.762, muito interessante também, que esse é o mesmo ano, é o ano do nascimento do nosso Rebbe. O nosso Rebbe iria nascer alguns meses depois. Então, esse era um ano especial em vários aspectos, o ano quando essa carta foi escrita com o Rebbe Rechaba, a primeira vez que é denominado XIX de Kislev, de Rosh Hashanah, da Hassidut, e desde então, todas as décadas subsequentes, o XIX de Kislev já era muito celebrado entre Hassidim, mesmo antes do quinto Rebbe, desde o ano seguinte, após a libertação do Roshnior Zalman, já era sempre uma data muito festiva entre Hassidim, mas a partir dessa carta, essa data começou a ser celebrada e comemorada com muito mais intensidade, muito mais vibração, e na realidade, essa data acabou se propagando por diversas comunidades de todos os segmentos judaicos e fazendo com que XIX de Kislev se tornasse uma data magna, não somente para os Hassidim do Chabad, mas para toda a comunidade judaica.